Só por você, Marcelo Falcão, viver mais leve que o ar Se você quer amor, eu entendo Se você quer atenção, compreendo Se você quer rancor e sofrimento Sinto muito amor, vou seguir meu tormento Saiba que eu sinto, mas eu vou partir Por favor, amor, amor, me deixe ir Saiba que eu sinto, mas eu vou partir Por favor, amor, amor, me deixe ir Me deixe ir Saiba que eu não quero mais chorar Sinto, mas não quero ficar aqui dentro sozinho Só por você, eu sinto me curar Me curar Me curar O sentimento, eu acabei me envolvendo Crendo, aprendo Crendo, aprendo Dizendo tudo sempre que rola aqui dentro Sinto muito amor, mas os deuses estão vendo Só lamento não ter vivido mais tempo Temos no zangado antes do tempo Tudo foi bom, maravilhoso e intenso Que bom ter alguém que pensa como eu penso Me deixe ir Me deixe ir A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver Viver no seu tempo Questionando inveja e julgamento Sigo leve sempre nas nuvens com os ventos O ser humano tem coragem Vivo e vive com medo A luz está sendo instalada em nós mesmos Não tem dificuldade pra colher o momento Luz livra, livra do spread e sentimentos A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver Viver no seu tempo Questionando inveja e julgamento O ser humano Conjuendo o ser humano Tem coragem Mas vive com medo A luz está sendo instalada em nós mesmos Temos dificuldade pra colher o momento Luz livra, livra do spread e sentimentos A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver No seu tempo Questionando inveja e julgamento Sigo leve sempre nas nuvens com os ventos O ser humano A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver Viver no seu tempo Questionando inveja e julgamento O ser humano Construindo o ser humano Tem coragem Mas vive com medo Gosto está instalada em nós mesmos Temos dificuldade pra colher o momento Luz livra, livra do spread e sentimentos A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver No seu tempo Questionando inveja e julgamento Sigo leve sempre nas nuvens com os ventos O ser humano Sigo leve sempre nas nuvens com os ventos Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver Viver no seu tempo Questionando inveja e julgamento O ser humano Consruindo o ser humano Tem coragem Mas vive com medo Causa está instalada em nós mesmos Temos dificuldade pra colher o momento Luz livra, livra do spread e sentimentos A vida passa rápido Vivo seus momentos Tudo é feito pra viver No seu tempo Questionando inveja e julgamento Sigo leve sempre nas nuvens O ser humano Não mày show Não cyberta Ót FR- Que tal Ü sia Woooo Non há midnight Máれない Emelda Que tal Qu迫 Qu life Olvio Música Música Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Ai 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 Difícil sobreviver do jeito que eles querem Sem condições nenhuma Pra quem quer depositar a força A serviço da nação nenhuma A força vem de dentro, vem das ruas E a proclamação dessa república que está aí Foi ao chão Não dá pra fingir Não dá pra seguir assim Mudança Rápido pra não cair, cair Só vez ganância e roubo pra todos os lados aqui Vou seguir, vou seguir Sem olhar, sem olhar pra trás Sem insistir, sem insistir Quem vai vir atrás? Nunca desistir, nunca desistir Dos meus ideais Se tem alguém querendo nos calar Não vamos deixar Aê, aê, diz aí, diz aí Aê, aê, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Como você quer conquistar Como você quer construir Diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí, diz aí Tirar o sorriso dos lados de quem conseguiria fazer uma mudança por aqui O povo mais tarde Tudo acaba Só vez ganância pra todos os lados e aí Quem vai ajudar nossa nação? Diz aí, 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 diz Queremos o susto pra seguir Diz aí Se é capaz de fazer voltar O povo sorrir Sem ninguém ficar reclamando Por aí Queremos o susto pra seguir Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai A gente dorme Pensa nessa Difícil sobreviver Do jeito que eles querem Sem condições nenhuma 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 Ae-a-e-a-e Ae-a-e-a-e Ae-a-e-a-e-a-e Diz aí Diz aí Diz aí se é capaz de fazer voltar O povo sorri Sem ninguém ficar reclamando por aí Queremos o justo pra seguir Eu quero ver o mar Eu quero ver o mar Eu quero ver o mar Passei na porta da sua casa O grafite que tinha na entrada tava massa, massa Queria te chamar pra esparecer Pois o tempo é curto, então vamos viver Deixar as besteiras de lado Pois isso não leva a nada Se preocupar com questões que sejam da sua alça Todo mundo na vida tem problemas Vários lemas, dilemas pra resolver E não sobrevivem nem com remédio E aí presidente, me diz você Se fazer de vítima nesse país não dá Pois te matam na rua por causa de um celular Tentando entender e sobreviver Tão matando na pista quem era pra proteger você Um milagre todo dia ao acordar Outro milagre quando você consegue dormir Vários serviços Mas sabemos que com vá Bebemos seguir Quero ver o mar Quero ver o mar Quero ver o mar Das coisas ruins devemos nos livrar Pra que as coisas boas venham a aparecer Devemos nos unir, aprender, nos concentrar Devemos nos respeitar pra sobreviver Não temos nada a esperar desse tal poder Sem saúde, sem calor, deixado pra morrer Não temos nada a esperar desse tal poder Sem educação e nada pra comer Não temos nada a esperar desse tal poder Sem saúde, sem educação Não temos nada a esperar desse tal poder Deixão sempre a nação, vivendo a bênção Quero ver o mar Quero ver o mar Quero ver o mar Nas cores do país Escolho o amarelo Aos olhos do povo Eles só veem o certo Hoje já não existe Nada mais certo Onde certo vira errado Errado nunca será certo Quem não vê Quem não vê é cedo A fome e a miséria Nos pisam como martelos De que adianta Hoje fazer elos Se os germes espionos Tocam violoncelos Se libertar É sangrar no inferno Mas jamais de ver Resíduo ou flagelos Por interesse Explora no alfabeto Os novos pensamentos Derrubam os seus castelos Quero ver o mar 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 Oi, oi, oi Ooh! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sei aonde essa noite vai dar Vou até onde o instinto me guia Esperando a poeira baixa Enquanto tenho você junto a mim Não há longe nem perto Eu estou aqui, seu pai Pra te proteger Pra te dar calor Vamos percorrer Essa noite azul Abissa, avenida, Babilônia, colorida Cidade na veia, aguça Concus de um montão de rigueitone Deixa o brilho do regue Leva frágil ser feliz Sem arriscar E de encontro a luz Sem piscar Caminho paralelo Desviando da batilha real E vendo o inimigo despistando de todo o mal Vem comigo conhecer o lado garoto da lua Minha voz soando junto da sua Coração mais leve que o ar Eu sei que algo novo nasceu entre nós Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Encontrei minha paz Minha paz, minha paz, minha paz Não sei aonde essa noite vai dar Vou até onde o instinto me guia Esperando a poeira baixa Enquanto tenho você junto a mim Não é longe nem perto, eu estou aqui Seu pai Pra te proteger Pra te dar calor Vamos percorrer Azul A licea viril da Babilônia Colorida, a cidade na veia A pulsa Ronco dos motores, rigue e tone Deixa o brilho do reggae Leva Fágio ser feliz Sem arriscar E de encontrá-los Sem piscar Oh Caminho paralelo e desviando na batida real Vivendo minha vida Vivendo minha vida desviando de todo o mal Vem comigo Vem comigo conheceram lá no mar ou na lua Minha voz soando junto da sua Coração mais leve que o ar Eu sei Eu sei que algo novo nasceu entre nós Dentro da noite veloz Encontrei minha paz Minha voz Minha paz 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 Oh, oh Minha paz Minha paz Minha paz Oh, oh Minha paz Música 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 Pra mim Voar, flutuar Vou com você pra qualquer lugar Voar, flutuar Olha a lua linda como está Voar, flutuar É com você que eu quero sempre estar Voar, flutuar Companhia pra vida Quando eu te vi pela primeira vez Se eu olhar me finalizando de bem Pergunta até onde e o que você fez Me apaixonei Quando eu te vi pela primeira vez Se eu olhar me finalizando de bem Pergunta até onde e o que você fez Me apaixonei Pra vida Pra vida Pra viver Me apaixonei pela vida Pra vida Voar, flutuar Voar, flutuar Voar, flutuar Companhia pra vida Companhia pra vida Fora, flutuar Fora, flutuar Fora, flutuar Fora, flutuar Para vida Até onde e o que você fez Até onde e o que você fez Me apaixonei Voar, flutuar Fora, flutuar Para vida Voar, flutuar Vou com você pra qualquer lugar Voar, flutuar Olha a lua linda como está Voar, flutuar É com você que eu quero sempre estar Voar, flutuar Companhia pra vida Quando eu te vi pela primeira vez Se eu lembro, me não diz onde vive Então é onde que você fez Eu não conheço ali Quando eu te vi pela primeira vez Pra vida Pra vida Pra vida Voar, flutuar Voar, flutuar Voar, flutuar Voar, flutuar Quando eu te vi pela primeira vez Se eu lembro, me não diz onde fez Perguntando onde o que você fez Me apaixonei Eu te vi pela primeira vez Se eu lembro, me não diz onde veio Me apaixonei Me apaixonei ÊREBAL A CIDADE NOiti Amém. Oh, 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 oh Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bucado Pedindo pra chuva cair, cair sem parar Oh Deus, será que o senhor se zangou? E é só por isso que o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Oh Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chovei de mansinho Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão Oh meu Deus, se eu não rezei direito A culpa é do sujeito, desse pobre Que nem sabe fazer a oração Oh, 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 oh Well, well, well Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, oh, oh Meu Deus, perdoe, enchei meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de ti O sol inclemente se arretira Ele gira, desculpa Pedir a toda hora Pra chegar o inferno e agora O inferno queima o meu mil de Ceará Oh Senhor Pedir pro sol se esconder um pouquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 ai Oh, oh, oh Ganança demais Do grande demais Interesse demais Política demais Ou do grande demais Interesse tem demais Ganança demais Interesse demais Problema demais Temos que viver mais Pois interesse tem demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu Deus, perdoe, enchei meus olhos d'água E ter lhe pedido cheio de mágoa E o sol inclemente se arretira Retira, desculpa Gira toda hora Pra chegar o inverno e agora O inferno queima o meu mil de Ceará Oh Senhor Pedir pro sol se esconder um pouquinho Pedir pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se não se arruma planta Uma planta no chão De buscar uma planta no chão Certo de barro Tanto de barro Tanto de barro Continuar De buscar uma planta no chão Água Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Ai, 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 ai Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto 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 Sou Trabalhador Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Me deixe Choram Sinto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O ser humano O ser humano O ser humano Eu sinto muito amor 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 O ser humano Ser humano